Bem-vindos ao curso que vocês vão passar fome. Acredite ou não, eu escutei essa frase na primeira semana quando eu entrei na faculdade de psicologia há muitos anos atrás. E anos depois, escutei frase semelhante em outro contexto. Eu já era professor de psicanálise numa faculdade no curso de psicologia. Então, um aluno me procurou e eu falei assim, Saulo, escutei isso de um professor na primeira semana de aula que nós vamos passar fome com o curso de psicologia. Você concorda com ele? É óbvio que eu não concordo. Trabalho com psicologia há muitos anos, vivo da clínica particular, de cursos, de aulas em faculdade. Mas, independentemente da minha resposta, eu queria saber de você. Você acha que psicólogo passa fome? Você acha que uma pessoa, que um aluno que cursa psicologia está destinado a passar fome como profissional? Você acha que não dá pra viver trabalhando como psicólogo? Se você acha isso, mas não é da área, nem estuda a área, eu já acho lamentável. Agora, se você é estudante de psicologia ou formado em psicologia e tem a sua opinião, eu acho uma pena, pois com toda certeza você está trabalhando e pensando de forma errada. Deixa aqui nos comentários a sua opinião e diz lá se você é psicólogo, estudante ou só interessado na área.